. Ok, para, 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 para... Voltem à posição zero. Às vezes não sentes que és invisível. Isto era por causa da miúda? Não. Epá, o que é que ela tem que tu não tem? Nada. Ninguém vem aí. Nem tu própria vês aí. Não há nenhuma versão tua do futuro à tua espera de braços abertos. É isto que já está a acontecer. Tu sabes que a maior parte dos balerinos acabam em festas temáticas, atrás de cantores Pimba, vestidos de abelha por 200 euros. Ainda bem. É isto. Agora é isto. Agora não saís por aquela porta sem nunca deixar tudo aqui, ouviste? Pela primeira vez estou a fazer uma coisa que pode mudar a minha vida para sempre. Bouvai. .